É uma parada, uma coisa que a galera do skate faz muito é improvisar, assim, em tudo na vida. A forma que o povo se comunica é uma forma muito, muito diferente, assim, não sei. Outra coisa, sabe o que é? A galera às vezes não entende a gente na rua, velho. Tipo, que eu acho que isso também é uma forma de linguagem, né? A gente passa em um pico, aí vem a escada, a gente, pô, velho, que escada, velho. Pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer a imagem assim, dá pra fazer uma foto, dá tal trick aqui e tal, não sei o que. Tipo, a galera fica assim, ó. Oxi. Esse cara é maluco, é? Que escada? Sei lá, sabe o que é? A gente, tipo, vê a escada como... A escada é feita pra subir e descer, mas, tipo, na interpretação do skitista já é outra coisa, sabe o que é? É isso, velho. É tipo, é isso mesmo. Eu acho que a galera do skate daqui gosta muito de chamar os outros de mano. Eu falo mano também, sacou? Pô, mano, não sei o que e tal. Mas, tipo, eu falo muito mais pivete do que mano, do que... Porque é uma parada que a gente absorve pelo meio que a gente anda, mas, sei lá, que não é natural da gente, né? Tipo, eu conheço o brother que... tem até sotaque assim, velho. Mano, do que lá... Tipo, é meio... Pra se enquadrar na linguagem da galera do skate referência do Brasil, na referência que eu falo porque... Ai, caralho! É o centro do skate, que é São Paulo, Rio de Janeiro, mas São Paulo. Tipo, a galera se enquadra muito, sacou? Ao jeito de falar, ao jeito de se comportar. Eu... eu ando em muitos lugares, eu. Tem gente que anda mais em lugares específicos, sacou? Mas eu ando em vários picos, velho. Eu ando em... eu ando no Jarda, que é no Jardim de Namorados. Ando na... na Ribeira, que é na Beira Mar. Ando no Barril, que é aqui nos Barris. Mas... no São Caetano mesmo, a galera do skate chamam São Caetano de Sankate. É tipo, isso é muito... Sei lá, muito... Diferente assim, né? Porque, tipo, eu não sei se outra galera de lá chama assim. Mas a galera chama... São Caetano de Sankate, Califórnia, porque... Pra fazer menção, é tipo, a... Costa Mesa, Califórnia, que tipo, na época... A galera começou a falar dessa gíria. É chamar São Caetano disso. É... a galera morava em Costa Mesa. O Jardim do Namorado, a gente chama de Jarda. Jarda Life. É... A pista dos Barris aqui, tipo, todo mundo conhece essa pista aqui como Barril, sacou? O Barril. E é, sei lá, um bagulho muito... É... Quando a gente quer falar que o cara é... Que o cara é muito bom assim, tipo, o cara é foda do skate. É um skatista... Punk mesmo. É, a gente fala, tipo, que ele é... Cabreiro. Sei lá, o que... Pô, velho. Felipe é cabreiro, velho. Esse é maluco que ele tiver cheiro. Anda muito, velho. Skill muito foda. De estilo, sacou, sei lá. É... Não falo muito, assim, tipo, da galera que tá começando. Porque eu também já comecei. E sei lá. Não falo muito da galera que tá começando. Mas... Sei lá, tem uns caras que chamam de Howley. Que é a gíria do surf, que é usada no skate. É... É... Mas só que, geralmente, esses... Esses... Essas ideias são atribuídas a pessoas, não pela forma que ela anda, nem pelo jeito que ela anda. Porque o skate é uma parada que é muito livre, assim, sacou? E aí a galera anda e, tipo, ninguém fala. Ah, mas só que, tipo, a pessoa se comporta no meio. Exemplo, tem um cara que anda muito bem, mas só que... Ele é um otário, sacou? Aí é um Howley, velho. Um prego. Um otário mesmo. Que cola. Pelo nível de skate, assim, a gente não... A galera do skate não julga muito, sacou? Uma marreta. Tricky. Ah, velho. Isso mesmo. Marreta. Marreta a gente usa muito. Que é, tipo, de uma marretada. É uma manobra muito, muito, muito... Ou difícil, ou muito, muito bonita. Mas aqui, geralmente, é muito, muito difícil. Tecneira, que são as manobras mais técnicas, tá ligado? Mais tecneira. O cara que anda muito rápido, é... O cara que anda muito rápido, a gente... É... Fala que ele anda no speed. Tal. O cara que aparece muito e não faz nada é Magazine, sacou? É o famoso Magazine. Que... Tá com o skate debaixo do braço. É o Poza, né? Tá com o skate debaixo do braço e não faz nada. É... É... Quem pula muito alto, quem tem a manha de subir nas coisas altas e pular as coisas altas. A gente diz que tem um pop alto. Tem um pop bom, sacou? Porra. O rei do pop. Minha trajetória no skatebord foi desde 1996. 1996, foi quando eu conheci o skate, jogava bola, conheci o skate, já ouvia alguns raps na época, há muitos anos atrás, uns raps pesados, uns raps gangues tal mesmo, e aí eu gostei do estilo, e aí passei a colar nos picos de skate, pois sou uma galera antiga, e nisso aí eu já tenho uns 16 anos aí, praticamente, nessa caminhada aí, entre altas e baixas, hoje em dia eu venho acompanhando a geração nova aí, que tá andando bem, e tá difícil acompanhar, porque eu tenho que trabalhar, se ligar na família e andar de skate, sou do bairro São Marcos, natural de Salvador, São Torapolitano, comecei a andar de skate lá no São Marcos mesmo, tinha uma loja de um mano lá, que ele já faleceu, o nome dele é Cebola, onde eu comprei meu skate, eu andava com o skate todo velho, que um camarada conseguiu para mim, e nisso aí, ele abriu essa loja lá, esse Cebola, e eu comprei meu skate lá, montei, comecei a andar no meio da galera, e fui desenvolvendo, aprendendo, o lugar que eu prefiro mais andar é na rua, é aqui no Jarda, é no Rio Vermelho, é nas praças, onde tem rua, e a galera chamar para colar, para filmar, eu estou dentro, saio com a galera aí, e faço o esporte legal. A galera que eu ando é a galera do skate, uma é do bairro de São Marcos, outra é do bairro do Imbuí, outra é do Rio Vermelho, outra daqui da Pituba, outra é de São Caetano, é do Nordeste, é uma galera de vários bairros, você passa a conhecer muitas pessoas através do skate, as gírias, quando você cai, se chamam vaca, manobra, quando você está dando várias, manobra é trick, manobra no skill, quando você dá manobra assim muito, aquela manobra aí tem um estilo gang, é um estilo mais solto, mais arrojado, entendeu? As gírias são o cotidiano da rua mesmo, são gírias que você aprende a falar com a galera, é complicado falar, porque é uma coisa que flui de dentro de você, apesar que hoje em dia eu me policio muito em falar gírias, porque muitas vezes eu estou no ambiente de trabalho, eu tenho que me policiar em gírias, aí eu prefiro não usar tanto, apesar que muitas vezes eu uso. Esse lugar aqui é um lugar das antigas, eu gosto de andar aqui, no Jarda, porque se você for em vários lugares, em outras cidades do Brasil, sempre tem uma praça desse tipo assim, que a galera anda e gosta de andar, e principalmente Jarda aqui, é o lugar principal da galera se reunir e andar de skate, é o Jarda Life, tem até um canal do Manair e outros brothers, que tem a Jarda Life também. Antigamente não era aqui, era no parque de Pituaçu, que a galera toda só andava lá, a galera das antigas. Aí como o parque de Pituaçu hoje em dia não presta mais pra andar, a galera em foco e migrou pra cá, pra andar de skate aqui, entendeu? Esse é o pico, esse é o lugar. E o skate sempre faz parte da minha vida, tá ligado? Sempre tudo fiz de skate, sou formado em publicidade, sou publicitário e todas as agências que passei, produtoras de vídeo, eu sempre tava com esse skate de baixo no braço, nunca larguei, porque às vezes na falta de um transporte a gente tem nosso meio de transporte, que é o skate, que eu faço o meu meio de transporte também. Já tenho mais de 25 anos de skate, já participei por, já tô na quarta geração do skate daqui de Salvador, já tive um vídeo de skate que foi a nível nacional também, então já sou percussor aí do esporte por um bastante tempo. É como eu falei antes, tipo, a linguagem do skate é uma linguagem mais da rua, sacou? Porque como o skate é muito praticado também na rua, então a gente lida muito com essa galera, com a tribo que vive na rua, que a gente se bate muito com os moradores, com a galera mais humilde, a gente acaba pegando um pouquinho dessa linguagem, né? Dessa linguagem streetwear. Mas nada que diferencie de muito assim, entendeu? Óbvio que a gente fala gíria, mas eu sou um cara que fala gíria pra caralho. Não tem muito, tipo assim, e no meio do skate você pode falar, tipo, porra, caiu nas quatro, caiu nas quatro, tipo assim, sabe? Porque a manobra saiu perfeita, quando você cai com as quatro rodas no chão, assim, a manobra bem executada. Aí, tipo, na gíria, tipo, vai andar um spot novo, que é um pico novo, sacou? Então não tem muita coisa assim, que eu falho no meio do skate, fora o nome das manobras que são bastante difíceis, mas as gírias, tipo, varia também de cada bairro, de cada lugar, ou então tem que ter muito pivete, tem muito rei, tem muito tudo, né? Tipo, cada um tem a sua peculiaridade, então, eu, tipo assim, qual é meu piva, sacou? E aí, como é que tá? O skate, ele é uma evolução, sacou? Então você sempre, você tem um princípio, que o princípio do skate, pra você aprender as coisas, é o Wally. O Wally é a manobra que você bate o skate, tem como você pegar o detalhe aqui, ó, você bate o skate aqui, ó, e ele sobe e você volta, sacou? Então é uma sincronia, você bate e chuta. Então você tem que aprender primeiro essa manobra, pra você depois aprender o flip, pra depois você aprender o rio flip, sacou? E aí você vai evoluindo. Eu moro, por exemplo, eu moro no Rio Vermelho, e o Rio Vermelho tá um bairro totalmente skateável. Então, tipo, tem pico pra tudo quanto é lugar, borda, 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 na verdade não é uma gíria, borda é um obstáculo que a gente, que a gente coloca o skate pra deslizar. Então, na borda, pode ser banco, pode ser borda de concreto, de cimento, e a gente adapta essa borda pra gente adaptar as manobras que a gente executa com o skate. Aqui é o trilho, onde você pode executar manobras de rock slide, de truque também, que se chama 50, nos slides. Ali tem o banco, ali, de concreto, que dá pra dar manobra de tail. Tem aquele obstáculo ali, vermelho, que serve pra passar de ódio, de manobra pra pular. Dá um guarda de saco aí, prontinho. Aí tem nome pra quem anda com o pé na esquerda na frente é regular. É a mesma coisa do surf, quem anda com o pé direito na frente é goofy. Tem esses dois barcos. A história de skate começou na minha vida por um incentivo de um primo meu, certo? Que é profissional, anda suicídio, entendeu? Ele já andava, eu via ele chegando lá na casa dele com muitos materiais, se bem como tênis, shape, rodas. Então eu via aquilo tudo, me senti, despertou interesse, mas eu não parti logo assim pro amor do skate. Eu passava com os brothers lá andando, os brothers lá do bairro, andando de skate, juntamente com meu primo, meu irmão, outras pessoas. Eu passava de bicicleta, por incrível que pareça, eu parava no ferrinho que os caras estavam andando. Os caras iam dar manobra e eu chutava o ferro, tá ligado? Eu chutava o ferro, chutava a caixa, os caras se empilhavam. E logo mais, não sabia que depois de uns dois anos eu estaria andando de skate, estaria na cena com os mesmos rapazes que eu não deixava andar de skate. Então, hoje em dia eu vejo que estou na cena aí com a galera, dando um rolê de skate. Participei de vários campeonatos, baianos, nordestinos, circuito e bad boys, certo? Sou local da Boa Vista de São Caetano. Sou de uma comunidade bem carente, muito violenta, muito populosa. E o skate foi uma porta de escape pra eu sair de tudo isso. A galera do skate me chama de ferrugem, outros me chamam de galego. Mas é o skate board, me. Skate board é isso mesmo, é união. É estar junto, é andar de skate, é o companheirismo, a amizade de verdade, certo? É você chegar ali e dar um flip, dar um fifth, dar um rock slide, um croquet. Isso aí não tem sensação que pague, só quem anda de skate que sabe. A sensação de dar um ollie, de varar um obstáculo que muita gente já tentou há meses e meses e você foi ali e desbloqueou. É uma sensação inexplicável. Tipo, você está dominando um ferro em cima de uma tauba, duas rodinhas, quatro rodinhas e dois truques. Isso é muito difícil, irmão. Pra muitos aí que não entendem o que é desbloquear, é um palavreado, é um linguajar que a gente usa pra, tipo, você... Várias pessoas tentaram andar naquele obstáculo, várias. Tentou e tentou, 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 tentou e não conseguiu. Você vai lá, acerta a sua manobra, tá desbloqueado. Vamos, tem aquelas também, tem aquela gíria também que a gente fala. Vamos fazer uma trick? Então, a trick é juntar os amigos e fazer um rolé. É, uma trip. E fazer um rolé, tipo, também, como você vai fazer um street. Não, velho, vamos fazer um street. Street quer dizer sair na rua, dar um rolé e tal. A gente vai andar na pista, vamos. Andar no bowl, ou andar no bowl. Quer dizer o que? Uma piscina vazia a gente anda. Aí já tem a mini, que é a mini reta. Ou a mini... Mini ramp, que é onde a gente tá sentado aqui agora. Você sobe, desce, dá seus obstáculos. Entendeu? Porque é mais um grau de dificuldade. Como tem a reta, tem o quarter, tem o ferro, tem a caixa, tem o despenque. O despenque quer dizer o que? Quando você se proporciona de um lugar alto para o zero. Entendendo? Aí a gente chama de despenque. Entendeu? Tem também, como eu posso dizer, tem os grade. Os grade. Os grade quer dizer o que? Os grade é quando a gente desliza em alguma coisa. Com truque. Com truque. Com a parte de ferro do skate. Entendeu? Tem o slide. Que é... Tem o slide. Tem o nose slide. Tem o T slide. O teio. O teio no skate, pessoal, é o nariz. Que é a frente do skate. A frente do skate se chama nose. A frente do skate se chama nose. E atrás, a parte de trás que você bota o pé, o de trás, se chama teio. Quando eu quero elogiar um brother. Tipo, dependendo da manobra. A gente bate, geralmente a gente bate palma. Ô men! Massa! Essa é a nossa energia positiva. No skate tem vários tipos. Tem... Tem um modinha. Que só anda com o skate na mão. Pra onde ele vai? É parecendo uma bíblia. Ele só anda com o skate aqui, ó. Ele vai dar um rolê lá. Ele só anda com o skate aqui. Ele não anda. Ele não bota o skate no chão. Tá entendendo? Ele vai andar aqui, ó. O skate aqui. Ele aí chega. Fala com todo mundo. E aí, mano. Beleza? Tá na rua dele. Ele é o skateista. Tem um raulê. O raulê só anda com o skate na mão. Ele vai aqui e tal. Aí apresenta pras meninas que ele é o skateista. Eu sou o skateista. Aí bota o skate no chão. Chega na pista. Aí olha pro lado. Olha pro outro. Pô, massa! Aí troca ideia com um. Troca ideia com o outro. Conversa, conversa, conversa. Mas você não vê ele e dá uma manobra. Ele não dá um ollie. Você entendeu? Então esse aí é o raulê. Agora tem aquele que só pega o sol no skate pra pegar as gatinhas. Tem uns que é o skatista de gatinha. Ele tá aqui. Ele intima uma de skatista, intima outra de skatista também. E pra ele tudo bem. Agora tem um skatista raiz, irmão. E somos nós aqui ó. Que anda de skate mesmo. Que bota o skate no chão. Dá o rolé. Esses somos nós. Cai, levanta. Vai de novo. E não deixa a peteca cair. Não baixa a cabeça pra ninguém. Ok? Ok. Tchau. 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 Tchau.